Muito bem, beijos de bola Oi gente, bom dia Hoje é mais um dia por aqui E eu não sei bem como vai ser esse dia Na verdade eu não sei porque eu tô gravando o Void Porque eu acho que não vai acontecer nada especial Na verdade, essa semana foi muito difícil pra mim Nossa, eu passei muito mal Eu peguei uma virose E eu não conseguia comer Eu tomei muito pelo caseiro Fiquei muito mal, fiquei muito fraca E perdi alguns dias de trabalho E aí tive que compensar Depois eu fiquei muito sobrecarregada Então foi uma aposta Eu tomei uns dias assim que não é legal Eu odeio quando eu fico assim Mas aqueles dias que você não consegue ver nada de bom, sabe Nesses dias a vida ainda faz o favor De só no teu feed Aparecer casas lindas, maravilhosas Impecáveis, pessoas viajando E altos pratos de comida da hora E você tipo em casa Trabalhando, que nem uma louca comendo miojo Eu tenho dias assim Que eu fico meio assim É uma droga, eu faço rir da minha cara Porque eu fico uma morada E aí Ficou a merda A verdade é que Tá todo mundo no mesmo bar Sabe? Então Até mesmo as pessoas aqui A gente pensa que não tem problema Também tem problema Mas nesses dias a gente não consegue ver isso A gente só consegue reclamar Então se você também está nessa O primeiro passinho é parar de reclamar O segundo passo é parar de reclamar E o terceiro passo é parar de reclamar Vamos ver A vida está aí pra gente A gente tem tudo isso aqui O terceiro passo é O segundo passo é O segundo passo é Que eu sei... O segundo passo é O segundo passo é Gente, eu tô com muita pauta do Ringo agora e ele tá sofiando. Ele tá com medo do trovão. Tô bem. Tô aqui temperando a proteína de soja. Logo, logo, vamos fazer uns panquetas. Meu amor. Ô, Lulu, protege seu maninho, protege. Agora o Ringo tá feliz. Tá aqui mesmo. Tá aqui mesmo. Meus colegas do trabalho. Foi o meu corrido. Literalmente maluco. Meu melhor ver o trabalho. Literalmente. Vamos ser legal. Vamos falar tudo. Quer ir no shopping, na volta? A gente corre na pista da Centauro. Quase 5, começou a chover pra burro. Não, valeu. Eu cunho o pastel. Aí eu chego lá, não tinha, pedi uma sala de fruta, pela consciência de eu ter pensado em comer desse crime. Eu me matando e você comendo um pastel. É uma sala de fruta. O que aconteceu aí, Fabinho? Uma pessoa pequena, mais ou menos em torno de 1,50m e alguns pouquinhos, né? Sete, ué? É o que é, tio. Sete. Né? Mas essa pessoa chegou no mercado feliz, né? Depois de todo, eu apresentava no dia. A gente assistava de correr. A gente assistia no mercado, né? A gente assistia no mercado. E essa pessoa simplesmente quebrou um vidro. Você assistia o livro. Né? Ingo adorou, né Ingo? O bichão tá temperado. Agora a nossa casa tem cheiro de salada. Ego, fala aí como foi o seu dia? O seu dia foi divertido? A gente esperava lá no dia. No fim, eu consegui correr na chuva. Porto de Deus. E no mercado, consegui organizar umas coisas da casa. Consegui arrumar as peças que a gente usou. E quebrei um pote de azeite, um chão na cozinha aqui. Um maravilhoso chão. Muitas coisas. Um dia em que a gente tem muito o que agradecer. E não dá pra reclamar, né? Porque nos dias de contas, assim, a gente tem no mercado. Eu fiquei muito emocionada porque o que vai fazer pra vocês agora me faz parar de pensar e agradecer pelo que eu tenho, sabe? Porque a gente realmente tem tudo e... Muitas vezes a gente não percebe. A gente só se atenta que a gente não tem. A gente só tem três panelas na casa. A gente só pensa que a gente não consegue decorar a casa ainda. Não tem tempo pra comer pra casa. A gente não tem tempo pra isso, não tem tempo pra aquilo. Não consegue isso. E não consegue ver que, tipo... A gente tem que discutir. A gente pode ir no mercado escolher o que a gente quer pra comer. E eles são todos... Então, que sim, um dia que são, hein? Um dia que vai acontecer muito legal. Então, do jeito que a gente pensa, mas... E ainda assim, um dia é bom pra agradecer. Então, parte reclamar. Pensem o que você tem aí pra agradecer. E tchau, tchau. Tchau, tchau.